É Borussia! É Borussia! É Borussia! É Borussia! Todos os momentos foram importantes, mas sobretudo, sem dúvida, partir a tábua foi muito marcante. Foquei-me naquilo que vi do outro lado da tábua, naquilo que eu quero fazer, e foi nisso que eu pus toda a minha força, portanto, foi com amor que eu parti aquela tábua. E senti, eu consigo tudo. As limitações só existem na nossa cabeça e de facto, foi o que aquele momento significou para mim. Romper a tabla foi algo que pensei que não lhe ia fazer, porque pensei que me ia gostar muito, e, sem embargo, o pude fazer e isso me gostou, porque significa que posso superar os obstáculos que me proponga. Acho que o momento que me deixou assim, que me caiu, tudo a nível das emoções, e foi mesmo quando foi o momento de partir a tábua, que foi um momento muito forte, não o consegui, mas no final vimos que a tábua estava rachada. Ao conseguir partir uma tábua daquelas, provamos que não há badeiras, uma nada intransponível. Foi algo físico, não é? Que o primeiro impacto que uma pessoa tem a olhar para uma tábua é, quer dizer, sabendo que vai ter que a partir, não é? Com um punho ou com a mão, não é? Quer dizer, é uma coisa que qualquer pessoa olha e fica logo assim. Epá, isto não é possível, não é possível mesmo, não há hipótese disso acontecer. E percebermos que, se usarmos as técnicas certas e soubermos aquilo que estamos a fazer e aplicarmos a força adequada e o objetivo estiver, se o objetivo estiver bem definido, é sempre possível, se fizermos o caminho como ele tem que ser feito. Eu podia ter a força no corpo e nas mãos, mas não tinha aqui. E eu estava muito desconcentrada, então eu fui-me um bocadinho abaixo, porque eu queria, eu estava a visualizar, consegui, e cheguei lá e não consegui. Para isso custou-me um bocadinho. No momento em que eu falhei, supostamente seria uma falha, e foi o momento que eu aprendi e que me levou a uma introspeção que de outra forma não me levaria. Supostamente era um exercício simples e para mim, tocou-me de uma forma que eu não estava à espera. E sinto que me fez crescer. O que eu senti ao partir da tabla, tentando-me de outra vez que não podia, senti uma frustração de como... senti, digo, não posso traspasar essas barreiras que me impiden chegar a meus sonhos. Para mim isso era frustrante, porque a sensação era que não vou poder, não vou poder. E quando a partir senti que não era a tabla o que me impedia, mas eu mesma. E a verdade é que a experiência que te leva a ter essa sensação, a energia, é que é algo impressionante. Revolução!